Meu nome é Fernanda Brito, eu sou professora de História dos Costumes. Eu sou especialista em protocolo, cerimonial e etiqueta. Trabalho com casas reais fora do Brasil e nas eventuais visitas que fazem aqui. E Walter me convidou para eu vir aqui dar umas dicas para vocês sobre todas as coisas que, de alguma maneira, fazem um certo diferencial na vida das pessoas. É uma experiência muito interessante. A experiência High Class vai te dar oportunidade de conhecer coisas que você não imagina nem que existem, quanto mais que podia acontecer com você. Para não falar da gastronomia, que é bárbara, a gente está aqui te esperando. Venha conhecer isso, vai acrescentar muito à sua vida e ao seu networking, com certeza.